Quem é que não gosta de uma história de amor? E a que a gente vai contar hoje é das boas, viu? Envolve muito respeito, fé e, claro, principalmente o amor. Nós vamos conhecer um casal que tem um romance à distância desde 2014. E é por isso que a gente está aqui, no aeroporto internacional de Porto Velho, já que esse local é um grande símbolo desse relacionamento. William, em São Paulo, Thaís, em Porto Velho. Eles só tiveram cinco encontros e esse já é para casar. A gente se conheceu, foi no grupo de WhatsApp. Em 2014, não me lembro muito bem o mês, mas ele sabe um pouquinho. Foi interessante porque a gente foi conversando naturalmente, né? Na verdade, no grupo e depois a gente foi conversando no privado. E conversando, a gente compartilhando sonhos, emoções, o que a gente esperava para o nosso futuro. Foi aí que a gente foi criando um vínculo, criando uma amizade. E aí a gente começou a virar uma rotina. E em 2016 foi que a gente foi desenrolando e tal e eu me declarei para ela. Mas foi aí que eu tive uma resposta não muito boa, né? Foi um não. Ele não me conhece. Como é que a pessoa vai gostar de uma pessoa que não conhece? Eu meio que fui freando. Um não indeciso. Surgiu a oportunidade para ir para São Paulo, para uma conferência. Foi aí que a gente se conheceu, em 2017, né? Numa conferência que a igreja dela teve. Quando eu vi ele pela primeira vez, foi aí que eu senti alguma coisa de verdade. Quando eu vi ele pela primeira vez, meu coração palpitou muito forte. Eu senti assim que o meu espírito disse, a forma que ele te olha, a forma que ele te amar, é assim como eu amo a igreja. E tipo, ele tá aí, ele ama você. Tipo, eu senti que ele era o homem da minha vida. No finalzinho de 2017, ela foi demonstrando um sentimento a mais para mim. Porque em tudo eu não desisti. Eu sabia o que eu queria e ela também sabia o que eu queria, o que eu queria de planejamento para nossas vidas futuras. Mesmo ele sendo mais novo do que eu, ele sempre foi homem o suficiente para chegar até onde nós chegamos. Quando foi em maio, no período do meu aniversário, ele veio para cá, que foi a apresentação da corte. A corte é um relacionamento baseado na palavra de Deus, a gente acredita em Jesus Cristo, a gente acredita em Deus. Na corte não há beijo, na corte não há pegação, na corte não tem, tipo, nada. É tudo muito limitado. Vamos se basear em Deus, ele que é o autor e consumador da nossa fé, e é isso. Em junho eu fui para lá, e lá ele pediu em noivado. Pô, a Thaís é uma menina especial, uma menina dos olhos de Deus, é uma pessoa que eu amo demais, amo muito. É uma pessoa que é a mulher da minha vida, né? E aí começou a operação, porque a gente pensava em casar apenas em maio, não em março. Por quê? A questão de dinheiro financeiramente. E acho que eu vou chorar. Foi um período muito difícil também. Porque, né, nem a questão da saudade, mas a questão de... Tipo, a gente viu que a nossa família realmente não tinha condição. E a gente viu, assim, pessoas que a gente nem conhecia, sabe? Ajudar a gente de uma forma surreal. O nosso casamento vai ser um casamento dos sonhos, cara. Tipo, tudo que imaginar vai ter. E os nossos fornecedores, eles estão fazendo isso como se... Nem pra eles, eles não estão pensando nem no lucro que eles vão ter, porque isso eles não vão ter. Mas pelo fato de ter abraçado isso junto conosco, isso não tem preço. Graças a Deus, todos os recursos, todas as coisas, todas as pessoas têm nos ajudado incrivelmente com tudo isso. A primeira coisa que a gente ganhou pra gente estar onde a gente está foi o nosso apartamento em Campinas, que nesse caso eu vou embora. E quando a gente viu assim, foi assim, meu Deus, que nível chegou a proporção. Tipo, antes de ir em Campinas, a gente já tem realmente um lugar pra morar. Eu devo dedicar minha vida inteiramente a serviço dela. Devo cada dia mais amá-la, respeitá-la acima de tudo, de todas as coisas. Eu sempre digo pra mim mesmo que antes de conhecer o William, eu já era feliz. Só que hoje eu sou completa. E daqui a pouco você vai conferir a grande festa de casamento. e também o primeiro beijo do casal. É ainda hoje. Não saia daí. O tão esperado dia do casamento chegou. Foi realizado em uma fazenda em Porto Velho, ao ar livre e com muito amor. Todos os parentes e amigos estavam presentes nesse dia tão especial, que marcava o início de um novo ciclo e também finalizava outro. Afinal, a Alessandra, mãe da Thaís, estava também se despedindo da sua filha. A Thaís, ter a Thaís, assim, é uma menina de ouro. É uma menina que eu posso dizer que é meu mundo encantado. Hoje, esse momento aqui, casar a Thaís é um sonho que está sendo dela, é um sonho que está sendo meu, da nossa família. A Thaís hoje é tudo. É minha felicidade. E eu entrego a minha felicidade, o meu ouro, para o futuro esposo. A emoção tomou conta do evento e todos ali presentes fizeram parte desta história. Eu lembro que a Thaís falou, ah, eu tenho quatro anos de faculdade ainda, então eu só vou casar daqui a quatro anos. E eu falei, será? E Deus mudou tudo, né? Em um ano, eles estão casando, em um ano, eles estão indo para Campinas. Então, eu saí da casa dele, os pais dele, saindo de Jundiaí para ir para Campinas. Thaís daqui do outro lado, Porto Velho, indo para Campinas. O que eu desejo para eles é toda a felicidade do mundo. Eu sei que Deus tem planos ainda maiores para a vida deles. Eu sei do potencial. Então, o meu desejo é que eles sejam uma família unida, uma família próspera. E nós estamos aqui, todos juntos, os amigos e familiares, para abençoar a vida deles. Ah, e lá estava ela, a noiva, com seu vestido branco e com um sorriso reluzente, ansiosa. Ela vira ao encontro do seu noivo. Ele, com as mãos no rosto, não conseguia esconder a emoção. A cerimônia aconteceu de acordo com as premissas do casal e da igreja. Trocaram alianças e firmaram a união perante deles. Agora, já abençoados, é hora do primeiro beijo do casal. Você pode beijar de verdade a sua amada. Devidamente casados, é hora de pegar mais um voo. Agora, para começar uma nova história juntos em Campinas. Parabéns, Thaís e William. Sejam muito felizes.